Drops de leitura Um oferecimento, editora da Unicamp Desde fevereiro de 2022, o mundo dá lugar a um conflito ainda sem perspectiva de resolução entre dois Estados nacionais. A guerra entre Rússia e Ucrânia, iniciada pela invasão militar comandada por Putin, é retratada em mais um lançamento da editora da Unicamp, Linha Vermelha. A obra foi organizada por Felipe Loureiro, historiador e professor da Universidade de São Paulo, e reúne textos de diversos pesquisadores brasileiros e estrangeiros. A partir dessas múltiplas perspectivas teóricas, o livro, que faz parte da série Discutindo o Brasil e o Mundo, busca refletir sobre as razões que levaram à invasão, debatendo as causas e a natureza do conflito, além de seus impactos para as relações internacionais no século XXI. A obra é completa e objetiva, escrita em linguagem acessível e cumpre seu papel desafiador de analisar um conflito ainda em curso. A leitura é recomendada a todos aqueles que desejam entender mais sobre a guerra ou complementar suas reflexões sobre o evento a partir de diferentes perspectivas. Para saber mais sobre o livro, acesse o site da editora da Unicamp. Drops de leitura Um oferecimento, editora da Unicamp. Um oferecimento, editora da Unicamp.